No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Carreatas em todo o país exigem o impeachment de Jair Bolsonaro por sua ação irresponsável na pandemia. Após protestos e queda de oito pontos percentuais na popularidade, segundo pesquisa Datafolha, o presidente da República tenta mudar discurso para conter a crise e evitar afastamento. Procurador-geral da República Augusto Aras manda ao Supremo Tribunal Federal abrir inquérito contra ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por colapso em Manaus, mas preserva Bolsonaro. Doses da vacina de Oxford finalmente chegam da China. São entregues pela Fiocruz ao governo federal e distribuídas para todo o país. Essas e outras notícias da edição desta segunda-feira, 25 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. O cerco se fecha contra o presidente Jair Bolsonaro. O último final de semana mostrou que a situação do ex-capitão do Exército se complica a cada dia por conta da sua total incapacidade ou falta de interesse de conter a crise provocada pela pandemia. O país segue com poucas doses das vacinas desenvolvidas até aqui por conta principalmente da inexistência de diplomacia por parte do governo federal e pelos ataques frequentes aos principais fabricantes de insumos para a produção dos imunizantes, como China e Índia, expresso nas mais de 215 mil mortes pela pandemia no Brasil. No último sábado, foram vistas carreatas espalhadas por diversas capitais do país pedindo a saída do chefe do executivo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a fila de automóveis ultrapassou 4 quilômetros. Esse movimento apenas reflete a queda de popularidade do Jair Bolsonaro apontada por dois diferentes institutos de pesquisa. Pelo Datafolha, que divulgou seus números na sexta-feira, a aprovação do presidente caiu oito pontos percentuais, de 37 para 31%. No mesmo dia, um levantamento encomendado pela revista Exame apontou um decréscimo ainda maior do ex-capitão, de 11%, despencando de 37 para 26 pontos. O Palácio do Planalto sentiu o golpe e começa a tentar mudar a sua atuação para conter a crise. E as medidas se dão em duas frentes. O Jair Bolsonaro procurou os representantes chineses para tentar amenizar as críticas constantes que ele faz ao regime do país asiático e pedir a liberação do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a produção das vacinas tanto pelo Instituto Butantan como pela Fundação Oswaldo Cruz. Em outra iniciativa, o político sem partido começa a ouvir pedidos dos parlamentares do Centrão para uma reforma ministerial, tirando cargos de militares e oferecendo a integrantes do baixo clero no Congresso. Essa tentativa de aliviar a pressão por parte do bolsonarismo tem como aliado de primeira hora o procurador-geral da República, Augusto Aras, que pediu ao Supremo a abertura de um inquérito para apurar as responsabilidades do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, no colapso dos hospitais do Amazonas, com falta de oxigênio, mas deixou o presidente fora desse pedido. É urgente que continuemos a pressionar o Congresso com manifestações, tanto nessas carreatas como nos panelaços e nas redes sociais, para que seja aceito um dos inúmeros pedidos de impeachment que se encontram nas mãos de Rodrigo Maia. Bolsonaro precisa pagar pelos crimes que cometeu e continua cometendo. Enquanto essa figura seguir inditando os rumos do país ao ocupar a presidência da República, os resultados serão mais mortes, mais desigualdade e menos direitos para a nossa população. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento a deputada federal pelo pessoal de São Paulo, Luísa Irundina. Luísa Irundina, bom dia! Deputada, muitíssimo obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero aproveitar para lhe desejar um feliz ano novo, de muita saúde e disposição para a luta, nessa batalha em glória que vocês têm lá em Brasília. Deputada, o retrocesso civilizatório que o país tem atravessado nos últimos tempos têm provocado situações inimagináveis, especialmente essa tragédia por conta da pandemia de Covid-19. O governo de Jair Bolsonaro, além do seu caráter hiperideologizado, inepto e entreguista, assumiu um negacionismo incompreensível à doença. Todas essas características que eu citei vêm causando resultados desastrosos. Já temos mais de 215 mil mortes no país pelo novo coronavírus, e não há um horizonte de redução desses números, visto que o país tem enormes dificuldades em produzir e exportar doses das vacinas desenvolvidas até aqui. Como é que a senhora tem analisado, deputada, toda essa situação que temos visto no Brasil nos últimos tempos, graças à atuação do presidente da República? Olha, Anderson, eu também quero cumprimentar os ouvintes do programa Faixa Livre e dizer para você que esse momento é o ponto agudo de uma crise que vem se desenrolando há mais tempo. Evidência que essa crise se tornou insuportável a partir do governo e da própria campanha de 2018, que elegeu esse presidente, que não tem capacidade política, não tem capacidade administrativa, não tem sensibilidade humana, não tem consciência da importância e da responsabilidade do cargo como presidente da República. Isso tudo tem contribuído para tornar o país, que já está ingovernável, mas com uma perspectiva de futuro imediato, não é preocupante. Estamos a caminho daqui a dois anos de uma nova eleição, e essa eleição próxima não poderá se dar nos mesmos termos de que a última eleição para presidente se deu. É preciso ter uma outra proposta para o país, seja enquanto no nome de pessoas, mas seja enquanto programa para o país, para recuperar a sua economia, para recuperar e enfrentar as desigualdades sociais que são enormes, para combater o desemprego, combater a pandemia que já vitimizou tanto brasileiros e brasileiras, que não poderia, não deveria, não seria um número tão assustador, tão cruel de vítimas dessa pandemia. É que também, junto com essa pandemia sanitária, também há uma pandemia política, de um governo ilegítimo, de um governo despreparado e até emocionalmente desequilibrado. Enfim, é o pior dos mundos que se coloca diante de nós e que exige de cada uma e de cada um dos brasileiros a sua própria responsabilidade e que deve se juntar à responsabilidade de todos os demais brasileiros e brasileiras que assumirem os destinos desse país. Quando eu falo isso, não pensando só na eleição próxima, mas pensando no que fazer já, no que poderia e deveria ter sido feito antes, esse morticínio por conta do Covid se deve a não se ter planejado com muita antecedência as condições para enfrentar essa pandemia sanitária. Muito pelo contrário, você não chamou atenção ao negativismo do presidente do ponto de vista da pandemia, pregando orientações de saúde para as quais ele não tem competência. O próprio ministro da Saúde, o terceiro ministro da Saúde, os dois primeiros foram enxotados por serem exatamente técnicos, especialistas e pessoas preparadas para um aumento de tanta gravidade de uma política de saúde. E além disso, no momento, já há algum tempo, nós temos alguém que não é formado para isso. Ele é um militar e o militar não é formado para dirigir uma política de saúde pública, de conviver com esse drama que assola o país em todos os aspectos, particularmente no aspecto da saúde. Então, nesse sentido, Anderson, nós temos que ter a responsabilidade. Não desde já já está promovendo ações com vistas a 2022, absolutamente. Porém, aquilo que a gente fizer do Brasil, a partir de agora, e a eleição da mesa de eleição da Câmara também passa por isso, nós teremos uma melhor ou uma pior condição em 2022. Quando eu falo isso, não é só me referindo ao processo eleitoral, é me referindo àquilo que o Brasil precisa de forma urgente para retomar seu desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda, desenvolver-se com investimentos públicos, em políticas públicas, que aumentem a oferta de emprego, que diminua esse déficit fantástico, cruel, de desemprego, 14 milhões de desempregados. E a crise de esperança, a crise de expectativa, a crise de se sentir também impotente, as pessoas estão se sentir impotentes e não têm uma perspectiva positiva para os próximos passos, para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Portanto, esse momento é de muita reflexão, de muita ação, no sentido de retirar esse presidente genocida, despreparado, desmiolado, para que a gente consiga entrar numa normalidade política, administrativa, social e humana, que faça com que cheguemos a 2022 com possibilidade de uma decisão mais responsável, mais séria e mais promissora para um país que está arrebentado, com uma crise que já dura mais de cinco anos, porque ela começou muito antes. Aquela manifestação de 2013, com o mês inteiro, com a multidão nas ruas, sem uma falta muito clara, mas foi uma manifestação de indignação, de necessidade de mudança, de senso crítico de tudo aquilo que estava ocorrendo, e que só se agravou ao longo desses cinco anos, passando pelo impeachment da primeira mulher presidente, eleita democraticamente, sem se configurar absolutamente crime de responsabilidade. E foi uma derrotada, uma atrás da outra, até chegar ao extremo do fundo do poço, com esse governo bolsonarista, fundamentalista, xenófobo, e mais do que isso, genocida, não tem apelo pela vida humana. É irresponsável de pregar tratamento medicamentoso, que a ciência e os organismos internacionais que são responsáveis pela saúde pública no mundo, já afirmaram reiteradamente a irresponsabilidade que é sinalizar uma mentira de que tomando tais remédios que ele propagandeia, e que já gastou uma nota com a aquisição desses remédios, que não servem, não tem eficácia, que não tem comprovação nenhuma de que não faça, não só não ataca, não combate a pandemia, pior que isso, agrava as condições de saúde da população. Enfim, André, por tudo isso, meu irmão, nós temos que ter paciência histórica, mas ao mesmo tempo ter muita capacidade de resistência e de iniciativa política. E supõe o quê? Juntar as pessoas, acumular forças políticas, ter uma meta, ter uma perspectiva, ter uma perspectiva que nos aponte uma luz no fundo do poço. E isso tem que se dar pelas mãos do povo, em torno mais bem informado, mais consciente e mais consciente de sua própria força, do seu próprio poder, quando ele se expressa de forma organizada, de forma consciente, consciente, inclusive, do poder popular, o poder que tem a sociedade civil organizada no sentido de determinar os rumos do nosso país. Eu sei que o Congresso está em recesso atualmente, deputada, os diálogos entre os parlamentares ficam mais restritos, mas como anda o clima na Câmara e no Senado em torno dessa necessidade do impeachment do Jair Bolsonaro? É muito evidente que crimes não faltam para a abertura de um processo contra o presidente, deputada, mas também é fato que os interesses que dominam o Congresso de alguma forma convergem em favor do ex-capitão. A senhora acha possível que nós tínhamos a cassação do mandato do Bolsonaro pelo parlamento ainda esse ano? Olha, Andres, vai depender de como a sociedade se mobiliza e se expressa coletivamente a respeito dessa questão. Como o meu mesmo disse, ele faz os objetivos de crime de responsabilidade e a vez se dando há muito tempo, quando ele propunha, empregava o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal, quando ele descuidou a saúde das pessoas, quando ele desrespeita, inclusive, o protocolo do cargo, a solenidade do cargo do presidente da República, ele não é mais, enquanto presidente, enquanto permanecer como presidente, um indivíduo que ele se descuide de suas posições, de como ele se apresenta diante do mundo, do ponto de vista da imagem do país, do que o mundo espera de uma nação que se vê democrática, mas com um índice de desigualdade cruel, com pessoas desempregadas, pessoas passando fome, pessoas sem renda mínima. Então, se a sociedade, e parece que ela está despertando, ela vem se manifestando mesmo com as dificuldades da pandemia, hoje mesmo, o país inteiro está tendo carreatas, já que não se pode juntar muitas pessoas num ato presencial. Ao longo desses dias, panelatos, do país inteiro, manifestações fora Bolsonaro, então finaliza que a sociedade já partiu para o enfrentamento na perspectiva de viabilizar o afastamento, a saída dos termos da Constituição desse presidente e realmente é uma tragédia na história política do nosso país. Quanto ao Congresso, as mesmas expectativas pela minha experiência lá há 24 anos, há 22 anos, não me dá absolutamente nenhuma expectativa de que possa essa questão ser resultado de uma decisão da Câmara. Sobretudo, neste processo de disputa pela presidência da Câmara, se vê como está ocorrendo uma polarização entre duas candidaturas que não tem nada a ver entre uma e outra em relação ao retrocesso, em relação às posições que não assumem. ontem mesmo eu fiquei estarecida com uma das falas de um dos candidatos que é tão de direita, é tão atrasado, é tão descuidado dos interesses populares, quanto o primeiro que é declaradamente o candidato de Bolsonaro. Quando ele dizia que a retomada da renda emergencial, do auxílio emergencial para o povo não morrer de fome, ele dizia isso se se fizer é nos limites do mercado, portanto ele está preocupado com o interesse do mercado, isso é o candidato a presidente da república que se considera oposição ao candidato bolsonarista, são todos bolsonaristas, são todos de direita, são todos cuidando do seu próprio interesse, do poder que eles não querem de nenhuma forma perder, muito pelo contrário, e fazem as mais graves, as piores concessões para permanecer e com o poder cuja fonte é o poder popular, nós não somos donos do poder que nós nos exercitamos com mandatos que o povo nos confia, e lamentavelmente aquela Câmara em todos os momentos desses últimos tempos depois, inclusive da ditadura militar, não vem se conduzindo como um poder soberano, como um poder que de fato representa o interesse do povo, particularmente a Câmara dos Deputados, e se diz a Casa do Povo, mas eu te posso afirmar, você e aos ouvintes da Faixa Livre, que a Casa do Povo não tem povo, porque as barreiras de acesso a quem queira entrar na Câmara dos Deputados são intransponíveis, seja em torno do prédio, seja em torno dos corredores que dão acesso ao plenário da Câmara, que é onde se decidem os destinos do nosso povo do ponto de vista da legislação que passa por lá. As portas do corredor que acessa o plenário da Câmara têm portas de ferro, antes eram portas normais e eles substituíram por portas de ferro para impedir de forma verificais e a possibilidade do cidadão acessar mais proximamente para acompanhar o desempenho e as posições dos seus representantes no Congresso. Por tudo isso, eu não espero que a Câmara tenha vontade política, coragem política, decisão política, com qualquer desses candidatos que estão postos aí na disputa à presidência da Câmara. O Rodrigo Maia já teve quatro ou cinco mandatos sucessivos de presidente da Câmara, tem mais de 60 requerimentos de requerimentos de impeachment e ele não encaminhou nenhum desses requerimentos de impeachment. Eu venho cobrando dele há muito tempo, pessoalmente, publicamente e mais recentemente eu postei uma matéria dizendo aqui recado a Rodrigo Maia, não sei se vocês acessaram, e que eu digo que ele aproveite o resto do tempo do seu mandato de presidente, esse agora, e faça aquilo que ele não fez em todo o tempo que ele esteve como presidente da Câmara e é encaminhar os processos de impeachment que os brasileiros há dezenas vêm encaminhando à Câmara, mas ele nada fez e as articulações que ele promoveu nessas eleições não são em base a compromissos como o impeachment do Bolsonaro, muito menos uma retomada da renda mínima emergencial nos termos em que a Câmara aprovou algum tempo atrás que os 600 reais que no dado momento foram reduzidos para 300 e o governo queria 200 lá no início e agora em dezembro acabou, em janeiro não teremos, a menos que o próximo presidente da Câmara se empenhe, use o seu poder, as prerrogativas que a Constituição lhe confere e encaminhe essas questões todas, uma renda básica emergencial, não só em caráter emergencial na pandemia, no pós-pandemia, mas ter uma política de renda básica, de soberana, cidadã, a que seja um dever do Estado para manter as famílias brasileiras, os trabalhadores em condições humanas, básicas, essenciais, fundamentais para viverem e para terem a sua dignidade respeitada nos termos em que a Constituição estabelece. Nada disso está ocorrendo. A própria vacinação, a Câmara nada fez para exigir do Executivo que é dever seu e as providências, a aquisição dos insumos, a aquisição dos meios necessários para enfrentar o processo de vacinação em massa num país que tem mais de 200 milhões de pessoas e mais de 100 milhões de brasileiros, muitos que já morreram em quase mais de 250 mil brasileiros. Isso é uma tragédia humana, isso não pode permanecer, e isso é dever das instituições democráticas estar à frente desse processo e atrair a mobilização popular, a participação social, trazer a cidadania para criar força política e enfrentar o retrocesso, a direita, o fascismo que está dominando a vida política do país. Então, para este ano, não dá para passar deste ano, por favor, mais um ano de Bolsonaro, o país não agüenta, e os brasileiros também não. Então, está na hora, e o povo está reagindo, começando a reagir. apesar da proteção, há a pandemia, tem que fazer essa proteção, mas de se manifestar dos meios que estão sendo encontrados para dizer basta, não queremos mais mortes, não querendo mais sofrimento, não queremos mais o fim do meio ambiente, a Amazônia está queimando, está incendiada, os brasileiros da Amazônia, os brasileiros de Manaus, o pulmão do mundo, a floresta Amazônica, estão morrendo por falta de ar, por falta de oxigênio, de um governo negacionista, e não quer afirmar a existência da gravidade da pandemia, muito menos assegurar os meios para combater essa pandemia cruel, que está vitimando milhares de brasileiros. Por tudo isso, Anderson, eu não acredito que se esperar apenas do Congresso Nacional, particularmente da Câmara, que é onde eu domino mais pelo tempo que eu estou lá, não há possibilidade de um encaminhamento imediato, dependendo, inclusive, qualquer um dos dois que esteja lá. Não acredito a menos que as forças da Câmara, que as forças do Congresso Nacional sejam pressionadas pela força do povo e exigem imediatamente esse impeachment, como ocorreu no passado em relação a outros governos ditatoriais, no caso da ditadura militar. Então, minha gente, nós vamos, estamos disputando, inclusive, a presidência da Câmara pelo Partido Socialismo e Liberdade, uma candidatura própria que não é uma candidatura minha, é uma candidatura do PSOL, e é uma candidatura com base num programa, com propostas consistentes, testadas e fundamentadas de pesquisas de institutos e de cientistas que imaginam que aquilo que se está propondo para a área econômica, para a área social, para a área política, para a área da saúde, para a área da educação, para a área da assistência social, a preservação do meio ambiente, a preservação do patrimônio nacional, está se querendo vender para estrangeiros 25% do território nacional, em cada município do país. Isso é um crime ileso à pátria. Isso tem que ficar claro para o nosso povo. E então, teremos sim que conseguirmos essas condições de presença da força do povo, pressionando os mandatários da Câmara dos Deputados e da Presidente do Senado, para que, imediatamente, terminada essa disputa, encaminhe o processo de impeachment pela Câmara Federal, que é o que prevê a Constituição. E agilizemos esse processo para, o mais cedo que a gente puder, o país se aliviar e se livrar dessa tragédia que, lamentavelmente, se abateu sobre o nosso país há um tempo já insuportável do ponto de vista da vida humana, da sobrevivência humana. E dá um crescimento econômico que está negativo há muitos anos no país, de uma nação tão poderosa e com uma imagem tão negativa e tão distorcida pelo prestígio que esse país já teve na sua política internacional e que hoje está abaixo do chão. E tudo isso, Anderson, e povo brasileiro que nos ouvem, pessoal do Rio de Janeiro mais diretamente acessando a esse programa tão prestigioso e tão popular para que a gente junte nossas forças todas para que a gente consiga dar um basta a essa tragédia que se abateu sobre o nosso país. Aliás, deputada, nós tivemos a grata surpresa essa semana do lançamento da sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados, uma candidatura genuinamente de esquerda com uma agenda de combate a esses retrocessos estabelecidos pelos neoliberais de oposição a todos esses que estão concorrendo ao cargo tanto o Baleia Rossi como o Arthur Lira todos os defensores do grande capital golpistas aliados aos interesses da banca. Primeiro, eu gostaria de saber, deputada, qual é a sua plataforma para essa eleição? Quais são as propostas que a senhora e o seu partido pessoal defenderão caso cheguem à presidência da Câmara dos Deputados? Veja, Anderson, é boa essa sua indagação porque estão vivendo inclusive nesses dias de ontem para hoje uma situação muito desagradável que gera instabilidade que é o que está ocorrendo em relação a essa candidatura. A gente sabe que uma bancada de 10 parlamentares não tem chance nenhuma de alterar o resultado e estão atribuindo ao nosso partido particularmente a mim a candidata que não sou candidata de mim mesmo sou candidata do meu partido da minha bancada e do meu partido para ter o direito de ter uma voz realmente de esquerda nesse processo. Nós temos direito a isso é um partido que se conduziu ao longo do pouco tempo de vida que ele tem apenas 15 anos num combate num enfrentamento público e legislativo e parlamentar a tudo isso de cruel que está ocorrendo no país conforme a gente acabou de falar. mas a gente entende que numa democracia as vozes de vários tons que é o quadro partidário político-ideológico programático que deve existir numa democracia precisam ser ouvidas essas vozes e querem calar as nossas vozes particularmente a voz da candidata do PSOL ao candidato de esquerda e eles nos temem Ander pelo fim não é isso não nos temem de alterar o resultado eleitoral mas a pretexto de se justificarem para um eventual resultado já no primeiro turno e eu espero que não que se tenha o segundo turno porque aí é uma outra eleição e a decisão mesmo da esquerda no caso do PSOL terá que ser alterada em razão de alguma correntura de segundo turno nenhum deputado ou deputada do PSOL dará um voto ao candidato do Bolsonaro embora entendendo que o outro candidato não é menos bolsonarista ou não é menos comprometido com o retrocesso do bolsonarismo no país do que o outro mas há contas em torno dessa segunda candidatura e se estiver com o outro no segundo turno será os dois os dez votos do PSOL mas no primeiro turno não nós teremos o direito e a prerrogativa de ter uma candidatura em torno de um programa que se fundamenta em três principais gestos que é o impeachment do Bolsonaro e do seu governo e do movimento bolsonarista isso é a meta é o objetivo é a agenda primeiríssima segundo é a retomada da 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 ajuda do auxílio emergencial para combater a fome a miséria a pobreza do nosso povo no final durante ainda essa pandemia que não se sabe até que tempo ela vai e o pós-pandemia que também não havendo investimentos a indústria não não gera riqueza não gera economia fortalecendo o crescimento econômico do país os empregos também não se ofertam no nível da demanda e portanto a a a flexibilização das das relações de trabalho também já foram afetadas pela reforma ou a desreforma trabalhista comprometendo com fichas de quase um século que é o que tinha a legislação trabalhista a justiça do trabalho em nosso país fruto de muito a luta dos trabalhadores até com perdas humanas e sindicalistas lideranças dos trabalhadores lutando por esses direitos trabalhistas e por esses direitos humanos do povo brasileiro então isso é uma das metas do nosso programa retomar os investimentos em torno de investimentos e com o fim da política de austeridade fiscal e o fim da austeridade fiscal é acabar com a PEC da morte ou seja com a emenda constitucional 95 que estagnou a economia do país por 20 anos sem investimentos a não ser no nível no limite da inflação de um ano em relação ao outro sobretudo nas políticas de saúde de educação de assistência social importante é a estagnação econômica como a política pública como política do estado isso tem que ser combatido tem que ser revertido numa eventual gestão da câmara da presidência da câmara dos deputados e sem isso nós não temos esperança de que o sofrimento a dor as perdas do nosso povo parem de acontecer uma outra é a vacinação em massa o mais rápido possível ofertado nas duas doses necessárias para todos e todas as brasileiras desse país com a agilidade necessária para diminuir as perdas humanas que já estão no nível e numa taxa de perdas de seres humanos de vidas humanas que nos dá realmente uma dor profunda uma dor do tamanho do país do tamanho da dor e do sofrimento do nosso povo então enfrentar esses três pontos que levarão uma futura gestão da câmara de corpo que fosse conosco à frente e com as forças que tivessem identidade com esse programa é também reverter as medidas de austeridade fiscal de combater tudo aquilo que impede o crescimento econômico e que combate a desigualdade social combater a violência ter uma reforma tributária e uma reforma administrativa não é essas que estão pausadas ou para pausar na câmara que não é no sentido de avançar os direitos da população dos trabalhadores dos servidores públicos e de fazer justiça fiscal no país uma política que mais favorece a distribuição de renda é uma política tributária que faz a justiça fiscal distribua a carga e o ônus tributário o peso dos impostos e das contribuições financeiras da atividade econômica de forma mais igual no Brasil quem mais é mais paga em conta é o consumidor é o consumo é o consumidor é o trabalhador é quem consome é o consumo que é mais preguitado e não a renda financeira a riqueza temos que taxar juros sobre as grandes fortunas sobre juros e dividendos de fortunas que aparecem no ranking das pessoas mais ricas do mundo a concentração de renda através de uma estrutura tributária injusta desigual que penaliza o salário penaliza o trabalho a favor em favor do capital da concentração de renda do aumento da riqueza temos que enfrentar isso com muita determinação para exatamente criar condições de desenvolvimento para o país de criar distribuição a questão de renda e não apenas transferência de renda para políticas compensatórias como renda família tem que argumentar o BPC que é o benefício de prestação continuada que são políticas voltadas para os setores mais liderados mais pobres mais excluídos essas políticas tem que ser retomadas numa escala muito maior diante da demanda crescente de mais pobreza de mais miséria de mais desemprego e taxar as grandes fortunas é dessa forma que se reverte esse quadro de atraso de desemprego de miséria de exclusão de violência violência nas suas mais diferentes expressões combater o preconceito a discriminação contra os negros contra as negras contra a comunidade LGBT contra os pobres contra os jovens contra os negros contra a periferia contra aqueles que são os condenados da terra como dizem os pensadores que analisam e discutem e escrevem sobre o atraso e o subdesenvolvimento do terceiro mundo dos países subdesenvolvidos e que em crises uma crise mundial como a que está ocorrendo que certamente a dor maior o sofrimento maior as pernas maiores que dão exatamente nos países do terceiro mundo do quarto mundo com diferenças incluídas dentro desses próprios países olha para a Argentina olha para o Chile mesmo olha para a Bolívia por todas as dificuldades desses países da Venezuela mesmo de Cuba a vacina já está se aplicando há muito tempo lá e com os meios necessários porque são governos responsáveis e que sabem a responsabilidade de quem dirige o país então por tudo isso a nossa proposta é reverter essa política de atraso essa política de desempregos essa política de exclusão social de violência desigualdade fazer distribuição de renda através de um sistema tributário que gere justiça fiscal e se acabe com a política com a emenda funcional aliás do teto de gasto acabar portanto com a redução dos investimentos em saúde educação assistência social investimentos em políticas públicas que também são formas de distribuição de renda e enfrentar os crimes ambientais a floresta amazônica em 10 anos aliás em 2020 ela perdeu mais territórios da floresta amazônica correspondente a 10 anos do que se perdeu em 10 anos se perdeu em um ano 2020 as multas que se aflitam aos madeireiros e aos proprietários de terra ou a invasão das terras indígenas se fazem de forma de sentarada a desarticulação dos órgãos ambientais de hospitalizadores e também a população indígena as comunidades indígenas estão sendo desembadas a pandemia já dizimosa tirou a vida de alguns milhares de indígenas que é uma comunidade natural as comunidades tradicionais tirombolas estão sumindo com a pandemia com a falta no início inclusive de gel de sabão de água nas belas comunidades a câmara aprovou e obrigou o governo a investir nesses investimentos na Amazônia nas comunidades indígenas e o presidente vetou essa medida depois conseguimos reverter derrubando o veto é esse o presidente de genocídio que nós temos então o nosso programa com esses elementos básicos que o senhor acabei de arrolar tem outros elementos que precisariam de mais tempo para colocarmos aqui discussão e em debate mas é o melhor programa que não é o único programa que toca de forma direta clara transparente e responsável aquilo que o país demanda aquilo que é necessário para o país sair dessa crise para o país começar a respirar para o país começar a ter fé no futuro imediato que a juventude não se desfere que se não vê nenhuma perspectiva das próximas gerações então essa é a nossa proposta e a minha candidatura a candidatura do PSOL veio para isso se não temos unidade de votos para nos elegemos e não coloquem nossos dobros a responsabilidade de qualquer que o resultado que vá para lá seja o primeiro ou o segundo turno porque o DEM por exemplo e o PSDB que são partidos da base do candidato que é um dos candidatos em disputa do Baleia Rossi por exemplo está dividido entre as duas candidaturas o DEM e o PSDB porque não cobram desses dois partidos que se coloquem unidos em torno de uma única candidatura ou de uma outra candidatura que ofereça o programa e que uma tradição de militância política como no caso do PSOL já mostrou a que veio uma pouca de tamanho da bancada mas que se multiplica derrotou Bolsonaro nas eleições municipais do ano passado e vem enfrentando e combatendo o bolsonarismo desde o primeiro dia do bolsonarismo mas não tem espaço no parlamento brasileiro porque é um parlamento fechado ao povo é um parlamento que funciona de costas para a sociedade e lamentavelmente o que se sinaliza como uma futura gestão da casa não será o que poderá até ser pior do que isso aí se é possível piorar mais do que deve estar mas não podemos perder a esperança minha gente porque a esperança é o vírus do bem é uma energia positiva que se contagia as outras pessoas e soma a energia e força e se transforma em ação se transforma em movimento se transforma em mudança é isso que nos inspira nessa candidatura tenho sido pressionado de todas as formas de quem sequer nunca agiu politicamente no sentido de ajudar o país a sair dessa crise a não ser por discursos e o discurso tem que ser encarnado na ação concreta e prática da cidadania na luta política estão me pressionando como para que eu retire minha candidatura primeiro eu não sou a dona da candidatura eu não sou candidata de mim mesma eu não fiz eu não pedi eu não pregui essa candidatura mas é uma decisão e uma tarefa partidária tomada por maioria não tenho a menor dúvida a disciplina partidária que faz parte da minha formação política me obriga a assumir essas tarefas da forma mais responsável colocando toda a minha experiência a serviço dessa tarefa e levando essa tarefa às últimas consequências e não esperem como estão pedindo que eu retire a candidatura como eu já disse não é minha candidatura e não costumo deixar a luta no meio do caminho porque uma luta que se deixa no meio do caminho é uma luta vencida antes de ser concluída eu não faço isso não esperem isso de mim não a pressão que me demova da responsabilidade de cumprir as últimas consequências ao final do processo nessa candidatura dependendo desse programa inclusive Anderson e também um ofício ao presidente Rodrigo Mária que ainda está na vigência do seu mandato de presidência que promova a mesa da CAN atual promova um debate público entre os candidatos somos oito são sete candidatos homens e uma única candidata mulher que sou eu na história da Câmara Municipal e do Poder Legislativo já tem quase 200 anos 198 anos precisamente é o tempo de existência do Congresso do Poder Legislativo do Poder Legislativo no Brasil nunca uma mulher brasileira assumiu a presidência daquela casa porque nunca teve voto porque os votos dos homens nunca são para as mulheres porque um voto a mais para as mulheres é um voto a menos para os homens por isso nós somos tão subrepresentadas nos espaços de poder está melhorando está mudando não por generosidade e consciência política dos homens pelo contrário é pela força a vontade de luta e a organização política de nós mulheres então em grandes linhas Anderson são esses os compromissos da nossa candidatura que não termina esses compromissos com as eleições qualquer que seja o resultado deles mas se transformará como tem sido um plano de lutas cobrando do presidente da Câmara próximo essas bandeiras essas agendas essas pautas e vamos estar lá os nossos dez deputados e deputadas né aguerridos comprometidos responsáveis pela sua opção política num partido programático num partido ideológico num partido realmente de esquerda que não veio apenas para disputar votos seja para a presidência da Câmara ou seja para qualquer mandato nós viemos para mudar o país eu te diria até de forma mais ondada o tamanho do meu sonho o tamanho do meu compromisso de vida com a política me leva a querer a lutar e a pensar em mudar o mundo eu quero mudar o mundo eu ajo para mudar o Brasil em consequência eu estaria de alguma forma junto com meus companheiros e as minhas companheiras não só do PSOL nós lutamos por uma candidatura do campo democrático e popular com uma única candidatura necessariamente não precisava ter uma candidatura do PSOL muito menos a minha candidatura e foi por ter desgotado esses esforços de uma candidatura unificada do campo de oposição e democrático popular que num dado momento não quiseram foram com o Valéia e nós não vamos de primeiro turno com nenhum outro candidato que dão os candidatos e justamente a respeito disso deputada boa parte dos parlamentares dos partidos de esquerda tem defendido o apoio a candidatura do Baleia Rossi do MDB na tentativa de evitar a vitória do Arthur Lira do Progressistas e que tem como principal cabo eleitoral o presidente Jair Bolsonaro como a senhora mesmo já comentou outro argumento além desse que eu citei para a defesa da chapa do Baleia Rossi seria a possibilidade de se conquistar lugares na mesa diretora e barganhar uma suposta redução de danos em relação a algumas pautas que serão discutidas em breve pelo congresso como a reforma administrativa e as privatizações o seu partido o PSOL se mostrou dividido em relação a lançar candidatura própria ou apoiar o MDBista o deputado Marcelo Freixo foi um dos que vocalizaram essa discordância dizendo que a respeita sua trajetória mas não apoia sua candidatura como resposta a esses e outros posicionamentos dos seus correligionários a senhora escreveu na semana passada nas suas redes sociais que abre aspas é lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e a barganha por cargos na mesa diretora fecha aspas a senhora revelou também dessa vez em entrevista ao UOL estar sofrendo muitas pressões para desistir da candidatura como é que a senhora analisa essa postura de parte das oposições em defender essa posição mais pragmática em especial dos seus companheiros de partido Olha, nós somos um partido que tem uma disciplina interna que tem discussões políticas de deliberação de maioria e quando acontece haver um empate como ocorreu meio a meio somos 10, 5 estamos em uma posição e 5 em outra quem delibera para desempatar é a instância máxima do partido que é a direção nacional que foi o que aconteceu e por uma grande maioria de votos da executiva nacional ela decidiu pela candidatura própria portanto nós a nossa candidatura e o programa do PSOL estão respaldados numa decisão democrática da direção nacional do nosso partido uma outra questão eu até entendo os companheiros preocupados em reduzir danos olha eu já tenho seis mandatos eu estou no sexto mandato e espero que seja o último como deputada federal e essa essa lógica da redução de danos eu acho que termina favorecendo a quem quer aprovar o essencial das propostas que eventualmente consiga reduzir danos termina a política de redução de danos contribuindo para validar e para viabilizar a aprovação do essencial daquelas propostas que vem seja do executivo seja do próprio legislativo eu não acredito nessa política de redução de danos eu acredito na acumulação de forças do campo progressista democrático dentro da câmara né que se juntar em torno de mesmo que não consiga alterar uma determinada votação mas que fica registrado nos anais da casa mas não só nos anais da casa mas a política tem uma dimensão a política tem uma dimensão pedagógica importante o mandato parlamentar representando o povo ele tem que dialogar com a sociedade e com aqueles ou mesmo que não votaram nesse mandato para que nos representasse no caso aí do legislativo para os deputados então é preciso também ter preocupação em não ir no senso comum essa redução de danos e evitar o pior evitar que o outro ganhe olha a correlação de forças não sinaliza lamentavelmente que se consiga evitar o pior mas estamos lutando nesse sentido nem não são dez votos que alterariam esse resultado ou evitariam o segundo turno eu exigiria que também cobrassem desses dois partidos que estão na base dessa candidatura do Baleia Rocha além de alguns parlamentares de partidos inclusive do campo democrático popular que já finalizaram que votarão já no primeiro turno candidatos a Bolsonaro então é preciso cobrar não só do PSOL e muito menos de Luísa Luzina como candidata do PSOL é preciso respeitar o direito de um partido que tem programa que tem ideologia que tem tradição história de luta e de participação sempre nas disputas para a presidência da Câmara é preciso respeitar o direito de ter voz e de ter sua própria posição em seu próprio programa sua própria proposta sobretudo em dois turnos assegurando que no segundo turno o candidato declaradamente pelo próprio presidente que o seu candidato não terá nenhum voto da nossa bancada até colocando fechando o nariz no segundo turno estaremos votando no Valeia Rossi porque ele não representa os anseios do povo ele não representa os compromissos pelos quais nós fazemos política e mais eu quero corrigir uma versão da minha fala de que eu estaria estendendo essa cobrança e essa crítica ao pessoal como tal como todo eu estava sinalizando para alguns companheiros e companheiras que bem impressionados eu acredito que o raciocínio a lógica e a posição deles está baseada em boas intenções de reduzir danos de evitar o segundo turno enfim eu entendo isso mas o nosso compromisso com o povo é mais direto é ser mais claro que é radical eu não posso me misturar com aqueles que votaram tudo contra o povo esse Valeia Rossi de mais membros dos que o apoiam e dos partidos que estão na sua base de sustentação votaram a favor da desprevidência social votaram a favor da flexibilização das relações de trabalho acabando com a legislação trabalhista e a justiça do trabalho esses votaram pelo certo de gastos ou pela a pete da morte foi aquela que paralisou os investimentos públicos em 20 anos enfim com a a programa de privatização de terceirização né de desmonte do aparelho de estado por uma política genocida de uma política querendo inclusive alienar o território nacional em 25% desse território uma lei do governo além de um deputado senador da base do governo entrou com um projeto propondo a venda aos estrangeiros de 25% até 25% do território de cada município que dá um quarto do território nacional portanto colocar no mercado vender ao capital estrangeiro o território nacional em um quarto do território nacional isso é um crime de lesa pátria o nosso programa prevê eliminar essa possibilidade sairemos às ruas com pandemia ou sem pandemia para evitar fechar as portas do Brasil ao vender o seu território no limite primeiro de um quarto e feito isso em um quarto as tendências que vierem a comprar um quarto do Brasil vai se expandindo daqui a pouco meio do território nacional enfim isso é tão tão disproposital e a minha crítica é não ao partido mas alguns companheiros e companheiras do partido bem tensionados imaginando que reduzir danos vai evitar o segundo turno não acredito nisso e não coloquem sobre os nossos ombros dos dez votos do PSOL e da candidata do PSOL eu não sou candidata de mim mesma responsável pelo resultado de um processo tão complexo mediado por dinheiro grosso que não se sabe de onde vem com certeza é o dinheiro público que financia a manutenção dos partidos que deve os partidos contar com recursos para poder existir sobretudo os partidos que representam os trabalhadores e as trabalhadoras mas não para usar para os candidatos do governo ou oposição a ele viajar nesse no país inteiro negociando com aí sim estão negociando Estado a Estado mandato a mandato deputado ou deputado gastando um tubo de dinheiro para fazer uma campanha que bastava falar para 513 deputados e deputados mas o que que eles vão fazer lá no extremo do nordeste lá no extremo do sul lá no extremo do centro do país para conversar com o deputado a porta fechada aqui se podem induzir inferir isso tudo está errado tem erro por trás tem traição ao povo por trás portanto isso não é admissível nessa nossa candidatura é pública é clara estou propondo um debate com todos os candidatos espero que aceitem esse debate para que o povo saiba quais são os compromissos desses oito esses sete candidatos e essa candidata para que o processo seja transparente né seja acessível a compreensão e a e o controle do povo como deve ser qualquer processo democrático então não e se esse for o entendimento peço inclusive né desculpas ao meu partido se alguém se sentiu atingido não quis atribuir isso ao partido absolutamente eu questionei né o equívoco de imaginar e abrirmos mão do nosso programa e da nossa candidatura vai ajudar a terminar levar o processo ao segundo turno o que isso não é matematicamente viável e admissível não vai acontecer enfim nesse sentido nós defendemos sempre a independência do PSOL a autonomia do PSOL os compromissos próprios do PSOL que o povo conhece sobre o controle do povo e que a gente ocupe todos os espaços que o povo nos atribuir de poder para colocar esses espaços desse poder para o único mandatário do poder que é o povo que é o poder populário essa a verdade sobre esses fatos mas de fato a pressão sobre mim pessoalmente é como se o Luiz Arundino estivesse tão querendo ser candidato a minha gente eu fui candidata tantas vezes perdi algumas eleições ganhei outras eleições e não foi isso que me animou nem desanimou a me lançar numa tarefa partidária disputar o poder porque o poder é necessário sobretudo para as mulheres para os partidos de oposição para os partidos de esquerda sem poder a gente não muda e o poder é coletivo o poder é político e a política como diz Ana Arendt a filósa alemã é uma ação de sujeitos coletivos é nisso que eu acredito é nisso é por isso que eu faço política não admito retroceder nas decisões que eu tomo em nome do povo e seguindo orientações de decisões partidárias portanto é isso de que se trata se chegarmos lá isso é quase milagre e é difícil acontecer milagres da política mas o milagre da política é não mas não desanimar é não deixar de lutar é não deixar de juntar forças e acreditar no futuro e o futuro é imediato é amanhã é depois de amanhã é daqui a 10 anos dentro da dinâmica da história que se mede o tempo em décadas séculos e milênios é essa visão de um partido de esquerda de um militante socialista de uma militante socialista fazendo política com a perspectiva não na próxima eleição mas com a perspectiva na construção do futuro acreditando nas próximas eleições nas próximas gerações nas gerações que já estão acontecendo nos dias de hoje e que serão os futuros representantes do povo e dirigentes do estado brasileiro espero eu temos a responsabilidade de contribuir para a sua formação política para a sua consciência do poder político que eles têm potencialmente e que se dedique a sua juventude a sua experiência pessoal o seu idealismo jovem para dedicar essa energia toda ao povo brasileiro a construção do futuro do nosso povo e dar garantia de igualdade de direitos e oportunidades a todos os cidadãos brasileiros é disso que se trata não admito nem faço concessões de qualquer ordem de natureza que se abdique das nossas convicções dos nossos compromissos históricos em nome de qualquer cálculo político ou cálculo matemático aritmético contando votos numa perspectiva de redução de danos eu não acredito nessa política de redução de danos eu acredito na política de fato com força política com a força popular junto caminhando as caídas em soluções que são as únicas possíveis de resolver os problemas do país e retomar a história e o protagonismo que esse país já exerceu no contexto mundial já foi a sétima economia do mundo hoje está com essa crise de crescimento negativo mas isso vai se reverter já revertemos uma ditadura de 21 anos porque não vamos reverter essa crise social política sanitária ética esperança é uma crise de esperança é uma crise ética é uma crise de desumanidade que se coloca no país então minha gente é por isso que eu estou nessa e ninguém me tira disso a não ser o próprio partido que foi quem me colocou por isso e eu não tenho a menor dúvida que a movimentação que alguns companheiros e companheiras têm feito sem seguir o conjunto da bancada não se deve a interesses pessoais por certeza mas por um cálculo político de que isso reduz danos e como tal seria melhor do que o resultado final a favor do candidato do governo porque o outro não é menos deixa de ser menos candidato por isso apenas a formalidade da regiça de uma candidatura em nome de outro representante que não o atual presidente genocídio do país que é esse presidente que ensina a ser imediatamente submetido a um processo de vítima e deixar o país em condição de respirar em condição de viver de novo e de ter o protagonismo que sempre esteve na história da América Latina e na história do mundo e gostaria muito de repercutir também deputada a sua candidatura ao lado do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano passado primeiro quero obviamente parabenizar a senhora e o Guilherme por aquela campanha aguerrida que levou o pessoal ao segundo turno de maneira inédita na capital paulista reacendeu a esperança de uma esquerda forte na maior cidade do país vocês conseguiram a façanha de unir todas as legendas de esquerda no segundo turno isso por si só é algo que deve ser muito comemorado o que representou esse resultado de vocês nas eleições do ano passado e o que ele deixa de legado não só para o partido mas para todo o campo progressista é olha Anderson muito oportuna a tua indagação porque os fatos políticos eles não começam e terminam em si mesmos aquela conjuntura das eleições municipais em que o pessoal com um programa especialíssimo moderno atual consistente que foi gerado por milhares de cabeças de pessoas de especialistas numa escuta que se fez ao longo de dezenas de plenárias virtuais ouvindo especialistas ouvindo servidores públicos que operam as políticas públicas e sabem das deficiências e das graves crises que ocorrem no aparelho da política pública no caso da cidade de São Paulo então é o melhor programa que já se teve para disputar as eleições em São Paulo e ficou como uma referência de luta eu até costumo dizer que era no terceiro turno da campanha e nós já iniciamos esse terceiro turno da campanha logo no final logo que terminou as eleições quando começamos a combater uma medida traidora traíria do presidente do presidente do governo do prefeito de São Paulo Bruno Covas e do governador Dórias que tiraram a gratuidade do transporte público gratuito portanto a gratuidade dos idosos a partir dos 60 anos até os 65 anos até os 64 anos e 11 meses aqueles idosos que o próprio candidato Bruno Covas no discurso de celebração da sua vitória disse que contou fez o apoio e a confiança dos idosos de São Paulo então o troco que ele deu aos idosos de São Paulo no dia seguinte de sua vitória foi acabar ele e o governo do estado que são gêmeos sabe na política paulista para ir à farmácia para ir ao trabalho porque tem idosos ainda fazendo bicos para manter netos e para manter a família que tem quase sempre um, dois ou mais desempregados então é uma crueldade é uma insensibilidade é uma desumanidade nós estamos lançando um grande movimento nacional e um grande movimento em São Paulo desde o primeiro dia depois das eleições para que se reverta essa decisão cruel do prefeito de São Paulo e do governador de São Paulo e avançar numa campanha em apoio a uma proposta de emenda constitucional que eu apresentei no primeiro mandato como deputada em 1999 e que cria na Constituição Federal a gratuidade para idosos a partir dos 60 anos de transporte público e já tem 20 anos e que agora se coloca nessa emergência porque a única forma de acabar com que prefeitos e governadores desumanos intensíveis comprometidos com o capital comprometidos com os ricos com os poderosos sacrificam e punem os idosos e os pobres de São Paulo a maior cidade do país a mais rica cidade do país a terceira maior cidade da América Latina a terceira cidade do mundo a primeira cidade da América Latina a maior cidade do país punindo e cometendo um golpe contra o direito ao transporte que hoje é um direito social eu consegui muita dificuldade aprovar uma emenda constitucional minha colocando o artigo 6 da Constituição Federal o transporte assim como a educação assim como a saúde assim como o trabalho assim como a presidência social assim como a habitação popular o direito ao transporte o transporte é um direito social então estamos resgatando essa PEC ela está se transformando num movimento nacional com o apoio dos idosos que estão em luta que estão em movimento estão em processo de ação política forte desde o dia da posse do prefeito que teve na posse da Câmara os idosos mesmo no período de pandemia lá com faixas e mais faixas denunciando o crime do prefeito e do governador de São Paulo exatamente acabando com a gratuidade portanto um direito social que está sendo negado aos idosos que já foram jovens já foram trabalhadores da ativa até mesmo hoje eles não trabalham para poder suplementar quando tem uma aposentadoria miserável então por tudo isso meu companheiro Anderson meu povo querido que está nos escutando do Rio e do Brasil essa nossa conversa meio indignada da minha parte peço talvez talvez um pouco desculpa dos excessos mas eu sou assim naquilo que eu acredito que pelo que eu dei a vida eu não sei ser mancha eu não sei ser do meio do meio do meio caminho do meio termo entre um polo e outro eu nunca consegui ficar no meio eu sempre escolho o lado mais difícil da história eu e os meus partidos aos quais eu dos quais eu militei não acredito em militância individual não acredito que se faça nada seja na política ou em qualquer outro dos campos da vida humana que se faça individualmente eu acredito no coletivo da política como sujeitos coletivos que mudam que transformam e que geram mudanças importantes para a sociedade para o povo particularmente para os setores populares então aquela eleição deixou um programa que é uma referência que alimenta a militância nossa no terceiro turno após o segundo turno das eleições que lamentavelmente não conseguimos chegar mas deixamos um legado uma experiência de como fazer campanha bonita campanha com um componente cultural com um componente de arte de beleza de alegria de esperança de fidelidade aos nossos compromissos nós não fizemos concepção em uma vírgula no nosso programa e no nosso discurso e quando eu falo o nosso é do nosso candidato Guilherme Boro é da candidata vice que fui eu e de todos os nossos apoiadores e um dos nossos compromissos era não fazer concepções em relação às nossas propostas e aos nossos compromissos a pretensão de não perder voto para de ganhar voto nós não participamos de eleições apenas com o olho dos votos nós acreditamos na política como mudança de força política de ação política de transformação e construção do novo é para isso que a gente disputa eleições que a gente disputa com candidaturas e com programas que tem uma clara dimensão coletiva daqueles que eventualmente venham a acreditar e se identificar com esses compromissos com essas propostas e com essa razão de ser da existência dos nossos partidos no caso do Sol e a existência das nossas candidaturas como aquelas que se colocaram na última eleição municipal de São Paulo e que demonstrou que projetou uma grande liderança política que é Guilherme Boulos e que isso é muito bom para o país que precisa de candidaturas jovens idealistas e comprometidas com o povo que amam o povo que tem solidariedade e que quer mudanças de fato daquilo que precisa mudar e não fazer remédios num preciso desgastado como é a realidade brasileira do ponto de vista social econômico político e ambiental e por tudo isso que a nossa campanha em São Paulo gerou um legado um programa e uma experiência de campanha diferente e que gerou esperança tirou as pessoas voltou as pessoas a se encantarem com a política aos jovens a descobrirem a política a se envolverem na campanha e viverem a alegria de fazer uma ministância numa campanha que prometia ser o início de uma mudança e foi o início de uma mudança nós triplicamos a bancada do sol na Sâmara Municipal em apenas dois vereadores hoje tem seis vereadores e vereadoras vereadoras negras mulheres trabalhadoras além de alguns homens então isso é um legado isso é um resultado de uma ação coletiva política numa campanha que foi uma das campanhas mais lindas que mais eu vivei que mais me deu alegria felicidade e esperança no futuro imediato que será provavelmente não comigo necessariamente mas com as novas gerações que se envolveram na nossa campanha os jovens que se envolveram na nossa campanha serão os protagonistas a partir de agora junto com o Guilherme Boulos e de tantos outros jovens idealistas e fiéis ao povo desse país a partir de agora então é isso meu Anderson meus ouvintes a faixa livre obrigada pela oportunidade que me deram de ter esse espaço de ser verdadeira franca e livre já que é um programa faixa livre para colocar todas as minhas ideias todos os meus princípios todas as minhas esperanças e toda a minha visão do que eu quero que eu espero que eu luto junto com os meus companheiros e os meus companheiros sois da esquerda de um modo geral progressistas de um modo geral para a gente mudar de fato o país e não fazer remendos insisto num tecido esgastado como esse que é hoje o Brasil Luiz Erundina mais uma vez muito obrigado por essa conversa aqui conosco no faixa livre eu quero desejar a senhora novamente um feliz ano novo com muita luta também desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço grande abraço a você e os seus ouvintes do faixa livre muito obrigada conversamos aqui com a deputada federal pelo pessoal de São Paulo Luiz Erundina vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o juiz da associação juízes para a democracia João Batista Damasceno João Batista Damasceno bom dia bom dia Anderson bom dia Celeste bom dia ouvintes do programa faixa livre é um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para essa interlocução para este bate-papo Damasceno muito obrigado por novamente você estar aqui dialogando conosco no faixa livre eu aproveito para lhe desejar um feliz ano novo de muita saúde e realizações Damasceno entra ano sai ano e o bolsonarismo segue mostrando sua influência nas mais diversas instituições desse governo eu me refiro especificamente àquele episódio em que o procurador geral da república Augusto Aras em resposta a pressões que vinha sofrendo pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota ressaltando que essa é uma atribuição do congresso e alertando para o risco de alastramento da crise sanitária para outras dimensões da vida pública com a possibilidade de decretação de estado de defesa que é o estágio seguinte ao de calamidade e permite a cassação de uma série de garantias constitucionais pelo governo central para a retomada da estabilidade social no país como é que você analisa essa frase do Augusto Aras Damasceno muita gente a tomou como uma ameaça aberta desde que é um apoiador de primeira hora do ex-capitão do exército por que você acha que o PGR soltou essa pérola Damasceno Anderson Feliz Ano Novo para você para todos os ouvintes nós não nos falamos ainda neste ano que tenhamos um 2021 melhor do que foi 2020 um ano que ficará nas nossas memórias como um triste ano quando você fala desse bolsonarismo da influência do bolsonarismo no governo eu não sei se existe um bolsonarismo se é o próprio Bolsonaro que criou uma escola ou se isso é parte de um Brasil que estava no submundo que não foi muito bem tratado que não foi decantado no processo de abertura a fim de que os dejetos do regime empresarial militar tivessem um descarte adequado tal como que se faz no tratamento de esgoto que você tem a coleta do material transporte um local de tratamento um tratamento a devolução da água limpa para a natureza e um rejeito dos dejetos isso não foi feito e esses dejetos ficaram sob o tapete ficaram circulando no submundo e num dado momento eles se acumularam e afloraram então eu não chamaria isso de bolsonarismo não porque não existe uma escola uma tendência uma concepção uma ideologia que seja própria deste nome é claro o presidente da república ganhou a eleição e dirige o governo dirige é o chefe é o chefe do estado é o chefe do poder executivo e é o chefe da administração pública federal portanto o seu estilo sua proposta que talvez não seja a inexistência de proposta é que está sendo implementada no âmbito da administração pública federal nos órgãos federais no âmbito federal isso sem excluir claro as competências de estados e municípios que foi o que o supremo decidiu que o poder federal não pode inibir estados e municípios de também desempenharem os seus papéis e o fato de municípios e estados desempenharem os seus papéis não impede e nem isenta a união de desempenhar o seu quanto a declaração do procurador-geral da república procurador Aras foi uma infeliz declaração mas que reflete parte do pensamento deste grupo que esteve fora das instituições durante esse período relevante da história do Brasil nesse período que nós achávamos que estávamos construindo consolidação da ordem democrática essas pessoas sempre estiveram aí e antes é bom lembrar que antes da declaração do procurador Aras nós tivemos um parecer do advogado Martins dizendo da possibilidade de intervenção militar nas instituições então nós tivemos o Ives Gandra Martins que chegou a escrever mas papel aceita qualquer coisa e um advogado pode escrever isso assim como papel aceita qualquer coisa e o procurador-geral da república pode sair da sua atuação regular e escrever uma nota tal como escreveu mas isso há efetivamente de gerar a repulsa de todos aqueles que pugnam pelo Estado de Direito e por uma ordem jurídica democrática pelo reforçamento de instituições democráticas que nos dê uma referência de ordem e de vida tranquila e reduza as incertezas do futuro Agora você vê ambiente para algo semelhante à decretação de um Estado de Defesa no país na Maceno A impressão que me dá é que essa iniciativa de negligenciar a pandemia de maneira intencional do governo federal na dificuldade de acesso do país às vacinas do encerramento do auxílio emergencial tenta criar uma convulsão social que permita a adoção desse tipo de expediente Anderson eu vou te pedir desculpas mas eu vou discordar de você quanto a essa questão de que haja algo deliberado para criar um clima que permita uma intromissão dessa natureza quem deseja golpe pode até pensar em aprofundar uma crise para implementar um projeto o problema mais sério deste pessoal é que não há um projeto no regime empresarial militar havia um projeto um projeto excludente um projeto que aprofundou a miséria mas tinha um projeto de construir a transamazônica de melhorar as telecomunicações de abrir estradas e não sem razão o general presidente Ernesto Geisel visitou a União Soviética visitou a China foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola de um governo marxista do MPLA e não visitou os Estados Unidos porque estava na contramão dos interesses nacionais naquele momento então veja que mesmo o governo de direita o governo do general presidente Ernesto Geisel com visão estratégica do modelo de Brasil que eles pretendiam eles tinham o que fazer nós podemos falar de muitas coisas que aconteceram maleficamente para a sociedade brasileira e eu citaria uma delas a operação radar tentou eliminar os comunistas matar deliberadamente matar os comunistas para que seus comunistas pudessem iniciar o processo de abertura política então o projeto radar é um projeto desse desumano excludente matador deliberação de eliminar fisicamente opositores do regime para que depois de eliminados a gente fizesse uma abertura lenta gradual e segura mas vê que tinha um projeto essa turma não tem projeto para o Brasil eu acho que esta é que é a questão portanto eles estão fazendo promovendo o caos pelo caos até pela incapacidade de fazerem outra coisa e aí a questão da pandemia ela serve como um modelo de eliminação daqueles que são mais fracos não sem razão uma das diretoras da SUSEP teria dito numa reunião que a morte das pessoas idosas resolveria o problema da previdência então essas pessoas tem um projeto quer dizer não tem projeto essas pessoas esperam que a própria pandemia elimine aqueles que são despesa para o SUS ou para a previdência social antigamente se fazia guerra para eliminar parte da população hoje se aproveita da própria incompetência para que parte da população seja eliminada não sem razão e fundado nisso é que o ministro Gilmar Mendes disse que nós estávamos vivendo uma situação que tangencia ao genocídio a palavra genocídio não é muito apropriada para uma situação dessas mas ele usou a figura de linguagem usou como figura de linguagem e eu concordo plenamente com essa fala do ministro Gilmar Mendes os subprocuradores gerais membros do conselho superior do ministério público federal reagiram a essa nota do aras afirmando que abre aspas a defesa do estado democrático de direito a figura se mais apropriada e inadiável que a antivisão de um estado de defesa e suas graves consequências para a sociedade brasileira já tão traumatizada com o quadro de pandemia a hora vigente fecha aspas esse racha no ministério público há tempos está evidenciado na Nasceno especialmente por conta dessa defesa quase que intransigente do Augusto Aras ao Jair Bolsonaro esse episódio serve para ampliar ainda mais essa animosidade no MP o que você achou da resposta dos subprocuradores na Nasceno? Anderson como em toda instituição o MP o ministério público e o ministério público federal não é uma instituição homogênea as instituições você pode dizer que todas as instituições são como os jardins zoológicos em cada qual há bicho de tudo quanto é tipo portanto você vai encontrar os que bicam mais os que bicam menos e os que não tem bico esta é uma questão de todas as instituições então não me espanta que haja procuradores que tenham se posicionado pela ordem jurídica democrática pelo estado de direito e rechaçando esta fala ou esta possibilidade de intervenção agora isso é muito interessante porque mostra que essas hegemonias corporativas não podem ser consideradas quando se nomeia um procurador geral neste sentido o presidente da república Jair Bolsonaro fez melhor porque ele nomeou uma pessoa da confiança dele diversamente dos procuradores anteriores nomeados nas gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma que nomeava primeiro da listinha lisa encaminhadas pela própria corporação o presidente Fernando Henrique Cardoso não fez isso os únicos dois governos que fizeram isso foram os governos Lula e o governo da presidenta Dilma Rousseff isso é de uma primariedade você não pode entregar as armas a um capitão se ele não for da sua confiança e o que nós tivemos no Brasil foi essa primariedade de atender ao primeiro nome da listinha feita pela corporação e acabou que estes nomes indicados acabaram na denúncia do tal do Mensalão condenando gente que tinha que não tinha prova mas que a literatura jurídica permitia a condenação e outras coisas mais então nesse sentido eu acho que o presidente da república ele deve nomear sim aquele que melhor representa a sua concepção a sociedade é que precisa escolher alguém que represente os seus interesses e não os seus sentimentos transitórios menos ainda quando estes sentimentos for um sentimento de ódio os ministros do Supremo Tribunal Federal também demonstraram preocupação com essa nota nebulosa do PGR o Marco Aurélio Melo diz que não vê com bons olhos os movimentos do MP um outro magistrado que não quis se identificar disse a Globo News que o Aras respondeu a uma pergunta que não foi feita e que cabe sim à Procuradoria a responsabilidade por uma eventual investigação criminal contra o presidente essas ações irresponsáveis do Bolsonaro e do próprio ministro da saúde general Eduardo Pazuello na pandemia da Marcena que muita gente diz fazer parte de um projeto são passíveis de ações criminais especialmente nesse episódio da falta de oxigênio no Amazonas Anderson eu sou associado da ABI da Associação Brasileira de Imprensa e tenho acompanhado o trabalho que a diretoria tem feito apontando para a Câmara dos Deputados para o Supremo Tribunal Federal e para o próprio Tribunal Superior Eleitoral estas práticas que caracterizam o crime de responsabilidade tanto do presidente da república quanto do general ministro Eduardo Pazuello eu tenho visto as publicações que tem saído dessas ações dessas representações feitas pela ABI e por outras entidades e eu tenho concordado que efetivamente do ponto de vista jurídico as práticas destes agentes políticos seja o presidente ou seja o ministro elas estão muito próximas ou caracterizam os crimes descritos na lei 1079 de 50 a questão é que os crimes de responsabilidade eles além do aspecto jurídico eles tem um forte aspecto político porque a autorização para processo do presidente da república demanda da aprovação de 342 deputados então ele teria que ter apoio de menos de 171 deputados então ele teria que ter uma minoria bem significativa apoiando ou uma maioria de dois terços que fosse contrária para poder instaurar um processo então esse juízo político da instauração do processo ele é necessário para que se inicie o processo então esta é uma razão pela qual ainda não foi processado talvez ainda não se tenha essa maioria mas que os crimes estão bem delineados nós podemos dizer que estão sim e eu tenho visto isso não só nas representações que a BI tem encaminhado como também de outras representações e em razão de outras publicações que se tem feito que se tem encaminhado a estes órgãos competentes eu acho que em um dado momento ou essas autoridades tomam um rumo e contemplam os interesses da sociedade ou a sociedade vai exigir que alguns destes processos sejam desarquivados sejam desengavetados uma vez que não estão arquivados e sejam processados porque é inadmissível o que nós estamos vivendo com essa quantidade de mortos em razão da pandemia que já chega a 215 mil sem grandes atuações ou ações de qualquer natureza por parte daqueles que deveriam agir Depois de toda essa polêmica da Maceno o Augusto Aras parece que resolveu agir O PGR pediu no último sábado ao STF a abertura de um inquérito para apurar a conduta do ministro da saúde Eduardo Pazuello no enfrentamento da pandemia em Manaus pela falta de oxigênio medicinal em hospitais Essa decisão se deu após a análise de uma representação do cidadania que aponta a suposta omissão do ministro e de seus auxiliares Você acha que o cerco pode estar começando a se fechar para esses negacionistas irresponsáveis do governo federal depois dessa decisão do Augusto Aras Anderson Anderson eu acabei de ver uma entrevista do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães em que ele fala que as elites brasileiras hegemônicas do Brasil já se deram conta de que os atuais membros do governo são prejudiciais aos seus interesses de longo prazo E ele usa a expressão de que estas ele chama de elites elites hegemônicas elas estão neste momento se comportando como o senhor de engenho que está insatisfeito com o capataz porque o capataz está maltratando os escravos e trazendo prejuízo para a fazenda esta é uma questão que essas oligarquias dominantes devem estar vivenciando no presente momento este tipo de governo ao invés de ampliar os lucros da classe dominante ele pode estar causando danos ao patrimônio da classe dominante a associação brasileira de imprensa já havia encaminhado um pedido de impeachment do ministro Eduardo Pazuello fundado na inépcia na incompetência então não vamos levantar nem outras questões que possam ensejar o afastamento o crime de responsabilidade ou a improbidade administrativa com inabilitação para função pública pelo ministro Pazuello o fundamento central da representação remetida ao presidente da câmara dos deputados pela associação brasileira de imprensa foi a inépcia do ministro e eu acho que esta questão neste momento está sendo levantada ela está sendo colocada em xeque porque efetivamente nós temos um ministro da saúde incapaz de gerir e de dar soluções aos problemas que ele tem enfrentado que ele tem encontrado Damasceno aquele episódio grotesco que nós tivemos no Capitólio lá nos Estados Unidos no início do mês trouxe novamente à tona uma série de discussões a respeito do avanço do neofascismo no mundo aqui no Brasil foi realçado algo que pouca gente tem debatido que são alguns projetos em tramitação no congresso que tratam de oferecer uma maior autonomia às polícias civis e militares de todo o país reduzindo o poder dos governadores de estado uma dessas matérias pede que a chefia das polícias seja definida por intermédio de uma lista tríplice produzida pelas próprias corporações como acontece em alguns órgãos de estado a grande questão é que se coloca é que as milícias dominam boa parte das polícias por aqui o que configuraria uma enorme ameaça à democracia como é que você observa esse tipo de discussão Adalaceno que efeitos essa eventual autonomia as polícias poderia provocar Anderson aquele episódio de invasão do Capitólio por essas forças obscuras que estão presentes não só nos Estados Unidos mas no mundo há de nos preocupar sim porque lá o que tivemos foram indivíduos organizados os supremacistas e outras organizações mas não envolveu diretamente a atuação teve a participação teve a omissão mas a atuação o protagonismo de agentes do estado a história do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos os Estados Unidos se formaram em comunidades em estados que depois se uniram e formaram a nação estadunidense porque são Estados Unidos eles não eram unidos antes eram só 13 que se uniram e depois foram agregando os outros até chegar ao número atual a história do Brasil é a história do latifúndio do patriarcalismo do patriarcado do mando local das milícias e é preciso lembrar que o regente Feijó ele não criou a guarda nacional ele recenseou as milícias e entregou os postos de coronel para quem tivesse uma quantidade de homens de capitão para outros que tinham uma quantidade menor e que tinham seus cabras armados e fardados e capazes de qualquer negócio então a história do Brasil é uma história diferente e essas milícias perpassaram a história do Brasil e hoje as forças estaduais estão tomadas destes grupos a serviço de interesses privados eu no último dia 16 eu publiquei um artigo no jornal o dia onde eu publico agora quinzenalmente parou de ser semanalmente é intitulado polícias poder central e mandonismo local e nesse artigo eu analiso este perigo destes projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional e faço referência às duas emendas constitucionais que foram aprovadas em 2019 a emenda constitucional número 103 e a emenda constitucional número 104 que dá uma nova configuração a estas a organização das polícias ou pelo menos possibilita a União estabelecer normas gerais para a organização das polícias isto claro não pode chegar a ponto como estão querendo alguns parlamentares de suprimir a autonomia dos governadores na nomeação dos comandantes ou na organização dos seus serviços porque isso seria inconstitucional e não poderia dispor em lei aliás não poderia dispor sequer em emenda constitucional porque isso fereria o federalismo e a constituição no seu artigo 60 parágrafo 4 diz que não será objeto de deliberação as propostas tendentes deixa eu ler para você não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de estado e o que essas emendas tangenciaram foi a supressão da forma federativa do estado a supressão da autonomia dos governos estaduais e a lei agora quer ampliar isso então nós estamos na verdade diante de projetos inconstitucionais assim como inconstitucionais são determinados trechos das emendas 103 e 104 porque contrariam a constituição e não poderiam ser objeto de deliberação porque tem um núcleo da constituição que não pode ser alterado salvo por uma assembleia nacional constituinte com poder originário então o que temos aí é uma calamidade um caso que caminha a passos lentos da maceno e que parece que vai continuar desta forma é aquele episódio envolvendo o filho do presidente o senador Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas o presidente do tribunal de justiça do Rio de Janeiro o desembargador Cláudio Mello Tavares determinou que o processo para definir a competência do julgamento deste caso entrasse na pauta do órgão especial do tribunal e ele acabou pautado para hoje os magistrados definiriam se o inquérito seguiria com o juiz Flávio Itabaiana na primeira instância ou se iria ao próprio órgão especial só que o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes defeiu uma liminar da defesa do senador determinando que esse caso só fosse discutido após o julgamento do mérito da ação impetrada pela defesa do Flávio isso no último sábado parece que teremos uma novela interminável neste caso da Macena Pois é Anderson essa pergunta complementar que você me faz ele é muito relevante porque nós teríamos um recurso em julgamento no órgão especial do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro e uma reclamação em julgamento do Supremo Tribunal Federal como é que nós podemos ter dois recursos julgando a mesma questão tendo o mesmo objeto simultaneamente nós poderíamos afinal das contas encontrar decisões contrárias ou decisões contraditórias então efetivamente é preciso que se julgue uma para depois julgar a outra ou se desiste da reclamação do Supremo Tribunal Federal e julga-se no órgão especial e dele se recorre para o Supremo ou se aguarda o Supremo decidir e aí em último caso já ficaria decidido e o órgão especial o recurso para o órgão especial ou o levantamento da questão de ordem no órgão especial ficaria prejudicado pelo julgamento antecedente pelo julgamento prévio no Supremo Tribunal Federal então eu acho que não podemos ter é a mesma questão sendo julgada simultaneamente por dois órgãos sob pena de encontrarmos nos depararmos com decisões contrárias nem com a dificuldade depois de ter que dizer que uma não vale porque a outra se sobrepõe é melhor que não se julguem mesmo as duas que se julgue uma e depois se decida o que faz com a outra se ela fica prejudicada ou se viram efetivamente o caso de ser apreciada Essa vacinação contra a covid-19 aqui no país Damasceno afora toda a irresponsabilidade do governo federal ainda deve dar muito o que falar por outro motivo O Ministério Público Federal requisitou ao município de Manaus informações para apurar a suspeita de fraude na destinação de doses do primeiro lote da Coronavac para vacinação no Amazonas Há suspeita de que tenha ocorrido irregularidades em relação aos lupos prioritários ou seja de pessoas que tenham furado a fila para garantir logo a imunização É inacreditável que esse tipo de coisa ocorra em meio a uma pandemia Damasceno ainda mais em um estado que sofre de maneira absurda os efeitos do novo coronavírus e do descaso do poder público Anderson eu não nasci ontem como dizia o Brizola eu vim de longe eu não acredito em fofoca mas acredito na possibilidade de qualquer coisa Lá em Manaus mesmo duas médicas filhas de um empresário importante foram nomeadas no dia 18 e no dia 19 para ocupar um cargo administrativo na Secretaria de Segurança a fim de que pudessem com essa qualidade se habilitarem a tomar a vacina e foram vacinadas elas sequer estariam ou estavam ou estão em atendimento ao público em efetiva atividade de tratamento de saúde estavam nomeadas para cargos administrativos então nesses dois casos já estão comprovados resta saber se essas nomeações foram fraudulentas ou não foram tão somente para burlar a regra ou mesmo não sendo se elas efetivamente estavam no campo da prioridade eu não duvido de nada eu conheço bem o que é capaz esta parcela da sociedade brasileira notadamente esta classe dominante essas oligarquias eu nunca vou chamar isso de elite e nem vou chegar a chamar de classe dominante porque ela não tem concepção de dominação ela não quer construir nada ela só quer tirar os proveitos são os gafanhotos então eu não duvido que essas oligarquias no Brasil sejam capazes disso não de desviarem vacina de colocarem os seus protegidos na frente em prejuízo daqueles que efetivamente deveriam ser a prioridade então isso tudo é possível e é bom que o Ministério Público esteja requisitando essas informações e é muito bom que a imprensa esteja noticiando esses casos isso é um descalabro que no momento destes essas oligarquias não se dêem conta de que elas não podem perpetuar essas práticas danosas à sociedade brasileira por conta por conta justamente desse embrólio diplomático provocado pelo governo federal na aquisição dos insumos e vacinas para conter a pandemia no Brasil eu tenho visto muita gente requisitando da Maceno a quebra das patentes dos imunizantes até agora desenvolvidos já que o Brasil tem expertise na produção de vacinas você concorda com essa tese? como é que se dá esse processo de quebra de patentes da Maceno? é algo que ocorre apenas com uma canetada do chefe do executivo ou um decreto? explica aqui pra gente por favor Anderson a quebra de patentes está prevista na lei de patentes na verdade o que a gente chama de quebra de patentes é uma licença compulsória significa uma suspensão temporária do direito de exclusividade daquele que seja o titular da patente e que aí vai permitir a produção uso venda importação do produto patenteado então desde que ele já tenha sido colocado no mercado diretamente e aí independe do consentimento do titular da patente agora a quebra de patente pra ser feita tem que ser um governo muito sério porque só um governo muito sério vai editar um decreto suspendendo esse direito de patente em proveito da sociedade em proveito da população e agora só com a quebra de patente o Brasil resolverá a questão da vacina não dá pra comprar 220 ou 440 milhões de doses e vacinar as pessoas num tempo curto que não adianta também estender por muito tempo da forma como se pretende estar fazendo importa 2 milhões 3 milhões com todas as vacinas importadas até hoje nós vacinamos estamos em condições de vacinar 4 ou 5% da população então a quebra de patente permite temporariamente a supressão do direito do titular da patente e a produção importação uso do medicamento em favor da população a China propôs isso na Organização Mundial do Comércio a Índia propôs isso e o Brasil votou contra para atender os interesses da indústria farmacêutica dos Estados Unidos nesse alinhamento automático do governo brasileiro com o governo Trump então o Brasil perdeu muito em razão dessa sua política falta de uma política adequada política diplomática porque nós éramos do BRICS que é Brasil Rússia Índia China e África do Sul então nós tínhamos compondo o BRICS e nas boas relações com o BRICS nós tínhamos as três principais fontes de vacina da Rússia da Índia e da China mas pelas trapalhadas diplomáticas nós acabamos ficando a ver navios pendurados no pincel quando a escada nos foi tirada e eu estou aqui na minha frente um livro de uma figura que deveria neste momento ser a nossa referência que é a vida do barão do Rio Branco este homem que resolveu todos os nossos problemas diplomáticos de fronteira sem dar um tiro e é uma figura sem usar armas sem usar grosseria sem xingar ninguém resolveu tudo e era um boêmio era uma época em que o Brasil criminalizava a prática da capoeira ele era um praticante de capoeira e quando morreu a cidade entrou num clima muito triste e o seu caixão foi carregado pelos capoeiras e a sua a sua morte fez tanta falta nesse país que a principal avenida do Rio de Janeiro naquela época a Avenida Central teve um nome mudado para Avenida Rio Branco então nós temos boas referências no Brasil nós precisamos realçá-las e mirarmos nessas figuras que fizeram muito bem para a nossa história e deixarmos essas outras que querem transformar o Brasil em párea do mundo Damasceno muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no programa eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço Anderson é um prazer muito grande falar com você com os ouvintes do programa Faixa Livre eu embora esteja muito cansado eu fiz questão de ter essa participação cansado e razão do plantão que eu fiz anteontem de 24 horas que ainda não estou recomposto mas um prazer muito grande é mantermos essa interlocução um abraço para você e para todos os ouvintes conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia João Batista Damasceno e vamos encerrando a edição de hoje do programa convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos vocês e até amanhã e aí na Rádio Bandeirantes